Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro o anúncio do ministro das relações exteriores, Antônio Patriota, sobre o documento que será entregue aos chefes de Estado de governo na Rio Mais 20. Acompanhe. ...feitas pelos participantes, inclusive negociações de último minuto e consultas de último minuto sobre alguns parágrafos. Agradecer a todos pelo espírito de cooperação, pela liderança e vontade política demonstrada. E também declarei que considero que mantivemos o nosso compromisso de concluir o nosso exercício até a noite de ontem para hoje. Mas o texto, ele será tornado acessível até às sete da manhã, porque ele precisa passar por uma cuidadosa revisão técnica do secretariado. E estaremos convocando uma plenária amanhã, às dez e meia da manhã. Eu também anunciei aos participantes que eu estaria afirmando aos correspondentes, à imprensa, que concluímos a elaboração do nosso texto. É basicamente essa a afirmação que eu queria fazer a vocês, que é agradecer muito, não só a paciência de vocês todos, assim como agradecer os participantes e o apoio do secretariado. Estava repetindo o que eu falei na sala maior, agradecendo a todos pela paciência, aos secretários pelo apoio, e reafirmando que os textos estarão disponíveis às sete horas e às dez e meia. Nós estamos convocando uma plenária. Muito obrigado a todos. A plenária, ela pode, ela pode, ela pode, essa reunião plenária, ela prova ou não, ela modifica? Qual é a aplicação? Eu não tenho nenhum detalhe adicional a dar. As delegações examinarão o texto às sete horas, nós nos reuniríamos às dez e meia. Muito obrigado. Nós concluímos a elaboração do texto, que será disponibilizado às sete horas, até às sete horas da manhã. Pode ser que seja antes da tera. Muito obrigado. Bem? Ainda não há acordo. Eu não disse isso. Você que está dizendo. As delegações têm o direito de examinar o texto em seu conjunto. Então, isso aqui, temos que dar, temos que dar a possibilidade às delegações. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro o anúncio do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, sobre o documento que será entregue aos chefes de Estado e de Governo na Rio+, 20. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.